Meu nome é Matheus, sou um dos especialistas de investimento aqui no Mais Retorno e hoje eu vou ensinar de fato pra você como você faz pra se organizar e investir a partir de agora. Então antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal quem não é inscrito e quem já é inscrito deixa um like, rende mais do que poupança. Aqui no Mais Retorno a gente encontra muitas dúvidas de como começar a investir. A primeira delas é... Matheus, quero investir, mas não sobra dinheiro. E esse é um problema muito comum no brasileiro, que você gasta, 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 mas você não tem recurso que sobra pra investir. E a segunda delas é... Sobra, mas eu gasto. Matheus, até sobra dinheiro, mas a tentação de gastar é muita. Eu vejo dinheiro parado, quero gastar. E a última delas, não menos importante, é... Sobra, mas eu não sei como investir. Pensando nisso, eu decidi trazer três dicas práticas pra você colocar no dia a dia a partir de agora. A primeira delas é... Anote tudo. Inclusive, pra facilitar ainda mais, o meu objetivo é deixar a vida de vocês fácil. Então aqui embaixo do vídeo vai ter um link pra planilha que eu vou usar agora. É uma planilha do Mais Retorno e a gente fez exclusiva pra vocês. Então me acompanha aqui. Legal, então essa aqui é a planilha do Mais Retorno, planilha de controle financeiro. Aqui você registra tudo que sai. Como assim, Matheus, tudo que sai? Se você comprou uma pera, você coloque a pera aqui. Matheus, gastei com aluguel. Coloca o aluguel aqui. E como que eu faço isso? Eu tenho uma aba aqui chamada despesas, onde eu adiciono o dia, a classe e o valor da minha despesa. Por exemplo, comprei um cacho de banana. Banana. Hoje. Que dia é hoje, Jonas? 5 do 12. Comida. Supermercado. E eu gastei R$400. A banana tá cara. Então, aqui eu vou registrando as minhas despesas e eu consigo, no final do mês, acompanhar o que eu gastei. De fato, entender pra onde o seu dinheiro está indo. E isso é importante por quê? Imagina que no final do mês, você fez 100 compras, só que você não sabe pra onde foi o seu dinheiro. Como você vai saber o que você pode cortar e o que você não pode cortar? No exemplo da planilha. Como você vai saber que você gastou R$400 em banana? E a segunda de todas é invista como uma obrigação. Faça disso um hábito. Da mesma maneira que você guarda dinheiro pra luz, pra água, pra moradia, também guarde uma reserva pra investir. Essa é a reserva que vai ser um pagamento pra você mesmo. Então, me acompanha. Nesse mês, Joãozinho, antes de pagar as contas, ele já separou um recurso pra ele. Então, ele lançou na planilha dele o valor investido, que foi no mês atual, mais R$300. E assim, o Joãozinho sabe quanto que ele aplicou mês a mês e consegue ver essa dívida dele com ele mesmo subindo. E qual que é a importância disso? Primeiro, que o Joãozinho agora, ele tem um recurso que ele pode usar quando precisar. Não precisa pedir dinheiro emprestado pro amigo perder a amizade. E outra, que o Joãozinho tá vendo crescer os investimentos dele. Tá vendo a bola de neve crescer. E é um efeito cascata. Então, ele tá mandando muito bem, Joãozinho. Continue assim. Tá, Matheus, eu agora aprendi a guardar, já sei a importância de registrar. E o que eu faço agora? Chega, já sou um milionário. Calma, jovem gafanhoto. Agora que a gente entra na terceira dica e a mais importante. Guarde o recurso com inteligência. Não deixe o dinheiro parado embaixo do colchão. Você tem que investir e desenvolver primeiramente a sua reserva de emergência. E essa vai ser muito importante pra você. E existem muitos investimentos que podem ser usados como reserva de emergência. E hoje, eu separei pra você três delas que vão servir muito bem pra esse objetivo. A primeira delas é o Fundo DI, que é uma ótima alternativa pra você que faz investimentos mensais. E a segunda delas é o Tesouro Selic, que é o investimento mais conservador que existe. Uma ótima alternativa pra sua reserva. E a terceira delas é o CDB de liquidez diária. Como o nome já diz, todo dia você consegue resgatar um investimento, que é o ideal pra uma reserva de emergência. Eu não vou me estender muito sobre os detalhes desses investimentos, mas aqui no canal e também no site do Mais Retorno, tem muito mais informações sobre esses que eu listei agora. E pra registrar a sua reserva de emergência, também use a planilha. Ela tem um espaço dedicado pra isso. Por exemplo, eu estou aqui na aba de investimentos e eu vou registrar a minha reserva que eu fiz no Tesouro Selic. Tesouro Selic. Classe Renda Fixa. A estratégia é uma estratégia de reserva de emergência, então ela tem que ser pós-fixada. Eu apliquei na minha reserva R$500. O último valor que eu observei estava em R$515, ou seja, já rendeu R$15. E eu fiz essa aplicação no dia 12 de 12 de 2019. E agora eu quero saber, você já teve a sensação que seu dinheiro sumiu e você não sabia o que aconteceu? Deixe aqui nos comentários e compartilhe com os amigos. Deixe aqui nos comentários e compartilhe com os amigos.